e aí e hoje vai ser entrega do mercado livre tá bom vou mostrar para vocês o que precisa e como funciona mais ou menos assim é um resumo né beleza consegue eu vou mostrar para vocês aqui precisa aqui ó mostrar pra vocês como é que funciona você vai precisar de um colete de segurança são os itens que eles pedem pra tá entrando lá no cd deles vocês já sabem eu já mostrei eu uso o baú né e aí eu tenho um outro celular aqui que eu uso para as entregas aqui ó ele já tá aparecendo para mim o percurso iniciar às 8 da manhã a hora que eu chegar lá eu vou mostrar esse código aqui o guarda vai ler e aí vai liberar para mim entrar ela confere a placa né para ver se bate com a que tá cadastrada ela checa o baú para ver se não tem nada dentro e e é isso aí você chega lá aí eles vão te dar um roteiro desse aqui ó vai servir para te anotar as paradas caso o aplicativo não funcione esse aqui é de uma outra corrida que eu fiz semana passada mas é um exemplo né vai ser outro igual esse eles dão um pacote com lanche também né e é isso aí vou pegar lá vou carregar daí depois eu mostro a vocês como é que o aplicativo se comporta tá bom então galera ó a entreguinha aqui e é assim pois que a gente finalizou aquela ali né daí agora ele já já pede para gente ir para a próxima mas eu poderia escolher outra né tem umas quantas ainda tem eu fiz duas de 31 entregas que tem que fazer aí e daí a gente vai seguindo mais ou menos para que dá certo então aqui vou para lá e beleza daí já os pacotinhos estão aqui e aí a gente organiza eles ali mas conforme vai andando com a moto ele vai mexendo para lá para cá escuregando né é isso aí então analisando então aqui ó eu vou guardar mais um cliente descer e é isso aí então foi isso aí galera beleza então deu para mostrar mais ou menos como que funciona aí ficou ruim de fazer o final não mostrei depois que acabou né mas não voltou nenhum pacote então às vezes acontece isso aí tem que voltar no CD e tal para devolver hoje deu tudo certo entregamos todos e só não é uma passadinha uma resumidinha né de como que é e se caso tiver interesse a gente vai fazer de novo né ainda estou estudando uma forma de conseguir captar o áudio no celular para gravar mas não tá fácil até se alguém souber como fazer isso no iPhone algum eu comprei até o microfone lapela com a entrada do iPhone não reconhece para gravar na câmera aí tô meio desanimado com isso daí vamos ver como fazer mas fechou então galera obrigado você que assistiu dá seu like seu comentário ajuda muita gente tem um amigo que tá comentando aí um abraço para ele e tchau tchau e aí e aí e aí